MÚSICA 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 É Eduardo Braga, governador Amazônia, serra querida Te amo, te amarei por toda vida Aqui é o meu lugar, aqui é de viver Vamos prosperar, juntos pode crer Sabemos fazer E vamos vencer Tem que arrepiar pra poder valer Com Eduardo, eu amar se foi bom, melhor vai ser Tem que arrepiar pra poder valer Corredor, eu amar se foi bom, melhor vai ser A estrada pela frente A certeza, a decisão De fazer a diferença Com você a gente chega lá Amazonas, minha terra O meu solo, o meu lar Você faz a diferença Com você a gente chega lá Chega lá Juntos nós vamos chegar E o Amazonas tá crescendo É só olhar E ainda temos muito pra conquistar Pra que parar? Vamos em frente, vamos com o Omar Pra que parar? Vamos em frente, vamos com o Omar Ele aprendeu como se faz, vai trabalhar Já conhece o caminho pra governar Pra continuar Vamos em frente, vamos com o Omar A nossa gente hoje tem futuro E muitos sonhos pra realizar Na capital e no interior Vamos avançar Vamos avançar Para o Senado Temos Eduardo Ele é a cara da gente Já tá fazendo e vai continuar É com o Melo 90 que eu vou em frente É José Melo 90 Ele é a cara da gente Já tá fazendo e vai continuar É com o Melo 90 que eu vou em frente Nossa, a gente tá com ele Eu também tô Vem com ele, meu povo Eu também vou Desde cedo é trabalhador É caboclo de fé, meu governador José Melo foi menino, seringueiro Foi da roça, foi da feira E a família ajudou Um homem humilde que virou professor Hoje cuida do seu povo como governador E vai fazer muito mais Por nossa gente Melo já fez com o Omar E agora vai continuar E vai fazer muito mais Por nossa gente Deixa o Melo trabalhar Hoje tem mais pra ser bem feito É José Melo 90 Ele é a cara da gente Já tá fazendo e vai continuar É com o Melo 90 que eu vou em frente Volta Negão 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 O Negão voltou E com ele estou Com o Negão eu vou Seja onde for E no balanço desse vai e vem Eu vou de 12 em 12 me faz bem O Negão voltou Com ele estou Com o Negão eu vou Seja onde for E no balanço desse vai e vem Eu vou de 12 em 12 me faz bem O futuro está na porta O futuro está na porta Tá pedindo pra entrar Para arrumar a casa Pôr as coisas no lugar Reforçar a segurança A saúde e a educação Resgatar a confiança Da nossa população Da nossa população Eu vou de 12 em 12 me faz bem A vida vai melhorar O Wilson Lima é do povo É renovação Vamos juntos mudar Alô meu Amazonas, chegou um novo dia É hora e a vez de mudar O novo que vem do povo é o Wilson Lima Somos vinte, somos vinte e vinte pra renovar Eu tô com vinte pro Amazonas mudar Eu volto vinte, a vida vai melhorar O Wilson Lima é do povo, é renovação Vamos juntos mudar Eu tô com vinte pro Amazonas mudar Eu volto vinte, a vida vai melhorar O Wilson Lima é do povo, é renovação Vamos juntos mudar Eu tô com vinte Quem já enfrentou a maior correnteza Com pulso firme, amor e trabalho Sabe agora com toda certeza O rumo certo pra gente ir pro estado É por isso que eu quero o Wilson É por isso que eu quero o Wilson É por isso que eu quero mais É por isso que eu quero quem é capaz É por isso que eu quero o Wilson É por isso que eu quero o Wilson É por isso que eu quero mais É por isso que eu quero quem já faz Agora é daqui pra melhor Deixe o trabalho falar E o trabalho já sabe de cor quem merece E vai continuar É por isso que eu quero o Wilson É por isso que eu quero o Wilson É por isso que eu quero mais É por isso que eu quero quem é capaz É por isso que eu quero o Wilson É por isso que eu quero o Wilson É por isso que eu quero mais Porque os outros andam mais